Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Benaydo e no vídeo de hoje eu estou aqui no site do PKXZ da gravidade zero e nesse site mostra quando vai chegar a próxima atualização que é o gravidade zero. Tá falando que a atualização vai chegar daqui 40 segundos, 27 minutos, 9 horas e 6 dias. Então essa atualização vai chegar dia 11 ou 10 de junho. É gente, a atualização pode chegar nesses dois dias. E caso vocês quiserem acessar esse site, na descrição do vídeo vai ter um vídeo short do PKXZ que na descrição daquele vídeo vai ter o site aqui pra vocês acessarem e também poder vir aqui. Bom, tchau gente, tchau. Fui e obrigado aos 141 inscritos. Uhul!